Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no curso de teatro de Itacoaxetuba e estamos ministrando aulas todos os dias, de segunda a quinta-feira aqui no Museu Municipal, aqui no centro de Itacoaxetuba e já estamos com projetos rolando, estamos com o espetáculo Alto da Compadecida que vai se estrear com a turma adulta, com essa turma aqui que vai se estrear no final desse ano, a Vaca Lelé e estamos também voltando com a Semana da Criança que vai ocorrer em outubro, que o projeto seria a gente trazer escolas municipais para estar assistindo a Vaca Lelé durante a Semana da Criança Além de todos os fatores técnicos que o teatro também vai proporcionar para os alunos ele ajuda também na questão pessoal então a questão do desenvolvimento pessoal, o teatro ele ajuda muito a diminuição da timidez, a melhor desvoltura pessoal para estar falando em público então tudo isso auxilia o teatro então se você quer saber um pouco mais sobre as aulas você pode estar comparecendo aqui no Museu Municipal falando comigo mesmo ou então você pode comparecer na Escritaria de Cultura e saber mais sobre um pouco do nosso trabalho eu sou estudante de pedagogia e eu estou no segundo semestre nesse semestre a gente tem aula de arte e música portanto veio à tona o teatro que é uma metodologia muito importante para o ensino das crianças aí eu me inscrevi no teatro para que eu pudesse captar essa aprendizagem para poder aplicar em sala de aula eu sempre gostei muito de teatro de assistir teatro, de assistir as novelas, filmes e tudo mais e quando eu tinha 10 anos me despertou essa vontade de fazer eu entrei no teatro e ele me ajudou muito porque eu era um pouco tímido então me fez me soltar mais até em expressão corporal eu me tornei um pouco mais comunicativo e aí e aí e aí